Galo, galo A gente vai ter que lutar no primeiro minuto E conseguir uma boa vitória Como você vê Essa vantagem O Atlético tem vantagem de jogar por dois empates Por exemplo, é boa a vantagem? É, é boa, mas o time A gente sabe que tem que Entrar com a mentalidade ganadora Pensar em ganhar E depois a gente vê Mas temos que pensar em ganhar Primeira coisa Como que está a sua cabeça Com relação ao teu aproveitamento Você acredita que o Atlético Tende trazer um lateral esquerdo Ou você está confortável Atuando por ali Já que você tem sido titular Da maioria dos jogos Eu me sinto bem, me sinto muito Muito feliz, jogando Eu acho que estou fazendo Bem as coisas E a questão de trazer Um lateral por esquerdo Não é Não é o meu problema O problema da diretoria Se eles pensarem em trazer outro O problema deles Eu tenho que fazer minha função E ser profissional Tentar fazer o melhor Quando o treinador me dá a chance Agora, Dato O que acontece Que o Atlético não consegue Ter uma sequência De boas apresentações Independentemente do resultado Em 2013 Encantou os torcedores Mas este ano Está faltando um pouquinho Daquele time do ano passado Daquele espírito Você acha que é mais ou menos por aí? É adaptação A mudança de comissão técnica O que acontece? Eu acredito no meu time Eu acredito no meu companheiro Eu acredito que Precisamos fazer um jogo bom Para dar uma começada De bons jogos Eu acredito no meu time Acredito que No domingo Vamos fazer um grande jogo E vamos dar um grande espetáculo Eu acredito O jogo da fase Inicial do campeonato A América teve um primeiro tempo Com o Atlético Vencendo bem 2x0 Aqueles 45 minutos Quando o Atlético Virou o jogo Quem sabe Foi ali a melhor parte Do ano Quem sabe Para o Atlético Se conseguir repetir aquilo Num jogo inteiro Já seria próximo? Sim Apuntamos isso Aquele jogo Foi importante Para a gente E temos que repetir Essa parte Todos os jogos Temos que jogar assim Para conseguir Um grande resultado E pegar confiança O Dátalo Ainda com relação Ao teu aproveitamento O Fernandinho Acabou sofrendo agora Uma lesão Deve ficar duas semanas fora É um jogador Que atua pelos lados Principalmente Pelo lado esquerdo Você é canhoto Passa pela sua cabeça Quem sabe Ser testado por ali também Que é uma posição Que para você Quem sabe Deve agradar mais Chegar mais próximo ao gol Arremate de fora da área Que é a sua característica É Lamentamos Que o Fernandinho Fique fora Porque é um jogador Muito importante Para nós Mas temos Jogadores Importantes Para reemplazar E isso É uma pergunta Para o treinador Eu vou jogar Na posição Que ele Que ele Parece Que eu posso Render No time E Se me toca Jogar um pouco Mais na frente Vou fazer o mesmo Forço Que Como estou fazendo Lateral por esquerda Eu vou Me forçar Na posição Que ele Que ele Prefere Na semana Que vem O Atlético Pela primeira vez Vai ter uma semana Cheia Para treinar Para os compromissos Decisivos No Campeonato Mineiro E na Libertadores Você acha que essa pausa É bem-vinda Ou O time Precisa de jogos Precisa de ritmo de jogo Para desenvolver Primeiro Estamos pensando Em um jogo domingo Depois Vamos pensar um pouco Mais na frente E Corrigir Errores Que Que a gente Vem tendo Mas Primeira coisa Temos que pensar Domingo Fazer um bom jogo E tentar ganhar Só isso Odato Hoje é aniversário Do Ronaldo Ele possivelmente Ele saiu Mas Ele saiu Logo do treino Já Foi embora Para fugir também De ovada De farinha De vocês Tinha algum plano Para vocês pegarem O Ronaldinho E fazer uma Uma peça Ou cantar parabéns Tinha alguma coisa Que vocês estavam Preparando Para o Ronaldinho Saiu muito rápido Não Mas A gente Cumprimentou O vestiário Brindou Carinho Ele Muito Gente boa Não só um grande Profissional Sino Uma grande Pessoa A gente Cumprimentou Muito O vestiário Mas ele saiu Rapidinho Não deu tempo Para o torcedor Para ninguém Saiu Rápido Dátulo E Você tem Sido Muito Aproveitado Na lateral Esquerda Mas Você vê Que hoje É difícil Pelas características Do time Brigar Para uma vaga No meio campo É difícil Não Mas Com trabalho Força Dedicação Tudo se logra Mas Hoje Estou Estou Na posição Que Estou Gostando Já me acostumei Não é a primeira Vez que vou jogar Então É uma posição Que Eu acho Que estou Fazendo bem Dátulo Dátulo Você Teve Aliás Está tendo A sequência De jogos Que você Tanto Buscou No ano Passado Não é Na sua Posição Preferida Vamos Falar Dessa Forma Mas Você se Sente Bem Hoje Totalmente Acha Que pode Render Mais Como é Que você está Não Estou Bem Estou Bem Me sinto Muito Feliz Aproveitando Cada Jogo Não Só Isso Estou Bem Estou Muito Feliz Estou Jogando Estou Aproveitando A oportunidade E espero Continuar Me esforçando Para Continuar Crescendo Como Jogador Dátulo No domingo Contra América O que o Atlético Tem de Fazer Para Sair Vencedor No jogo De depois De manhã Temos que Entrar E Jogar Com mais Alegria E Aproveitar Que vamos Ter Nossa Gente Aproveitar Que estamos Em casa E Não Só isso Jogar Com alegria E Dar Uma Alegria Ao torcedor Dátulo Você acha Que uma Vitória Domingo Dá Para o Alto Hora Ter Uma Trégua Já Que a Torcida Está Pegando Um Pé Dele Sempre Temos Que Pensar Em Entrar E Ganar Pensar Em Nosso time Ser Forte Fechar Como time E Conseguir A vitória Que Para Nós É Muito Importante Nada Mais O Dátulo Na Libertadores A gente Tem Visto Os Times Brasileiros Com Dificuldades Contra Os Adversários Argentinos Uruguais Você Que Já Viveu Também Um Pouco Essa Realidade Jogando Em Times Argentinos Contra Brasileiros Por que Você Acredita Desse Momento Do Futebol Brasileiro Essas Atuações Até Instáveis Não No Geral Não Falando Especificamente Do Atlético No Libertadores Eu Acho Mano É A Champions Líder Da América Do Sul Então Todo Mundo Quer Ganhar Então Por isso É Uma Competição Muito Difícil Muito Disputada E Uma Linda Copa Para Ganhar Por isso Que Todo Mundo Quer Vencer Sempre